Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui, ó Esse aqui é um Kia Sportage de 2013 Esse carro aqui tem uma particularidade Que ele tem um amplificador de fábrica Um amplificador, um módulo de fábrica E muita gente quando vai instalar multimídia nesse carro Até tem um video de um cara lá na Sportage no Youtube Que ele fala que ele comprou a central, veio o chicote errado Acabou queimando acho que duas ou três centrais Esse carro aqui tem que tomar muito cuidado Porque ele tem uns três, quatro modelos de central multimídia, de chicote Tá? Pra que fique funcionando tudo certinho, tá bom? Aqui no caso foi mantido o amplificador original funcionando Todos os comandos do volante estão funcionando normalmente Não perdeu absolutamente nada Tudo isso sem cortar nenhum fio Sem fazer nenhuma adaptação no carro Tá ok? Aqui nós instalamos uma NIMUS N500 da segunda geração Que é uma quadricor com 2GB de RAM, 32GB de memória Tela Full HD com IPS, ó Pode olhar de qualquer angulação que você enxerga a tela normalmente Tá? Carcaça de alumínio aeronáutico Refrigeração por cooler Que é muito importante hoje numa central multimídia Por quê? Porque todo mundo sabe que pra informática a temperatura é tudo Então você evita o superaquecimento da central Obviamente que ela vai ter um melhor desempenho no dia a dia Você vai ter um melhor rendimento da central Tá? A maioria que você vê é centralzinha de mil reais São centrais que não tem isso E principalmente o pessoal que costuma comprar no AliExpress O que que acontece? Você tem lá uma central octa-core com 8GB de RAM, 128GB de memória E ela fica superaquecendo Aí ela fica lenta Até um cliente trouxe uma pra gente instalar esse outro dia E reclamou, ó, mas ela é lenta Patrão, não tem milagre, tá? Então toma um pouco de cuidado aí nos milagreiros que vocês veem aí pela internet No Mercado Livre, no AliExpress Não que, na verdade, você vai acabar comprando gato por lebre Beleza? Essa central já vem com Android 12 E ela vem já com a câmera de ré inclusa Engatei a ré Ela já entra automático Desengatei Aqui, no caso, foi mantida a câmera de ré original do carro Se eu não me engano Não lembro se esse carro tinha câmera de ré ou não Mas se tiver a câmera de ré original Mantém-se a câmera original Se não tiver A gente coloca a câmera de brinde Em todos os nossos equipamentos Em alguns outros modelos Como a N1000 A linha Icon Ela já vem com a câmera frontal de brinde também Outra coisa legal aqui, ó O cliente adquiriu com a gente O modem 4G Ó, o suporte do celular até caiu do para-brisa O modem 4G Esse modem aqui, qual a finalidade dele? Você pode pegar o seu pacote de internet do celular E na sua operadora Pegar um chip Para compartilhar o pacote de internet Que você tem no celular Com esse chip Tá? Conecta ele Conecta o modem Esse modem Na entrada USB da central E aí você vai ter a internet 24 horas disponível para o seu carro Você fica conectado direto Tá? Então é uma opção Ah, Alberto, mas serve em qualquer central Em qualquer central, galera Você vai conectar E ele vai permitir Que você conecte Além de gerar também sinal Ele vai gerar sinal de Wi-Fi Para a central E também para os passageiros Para os ocupantes do veículo Beleza? Central aqui na tela inicial A gente tem Reprodutor de música via Bluetooth Reprodutor de vídeo e música GPS offline Rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Esse carro aqui Como ele tem rede cam Você tem algumas funcionalidades do carro Que aparece direto na tela da central também Você não perde essas funções E aqui a gente tem o cardápio do Apps Que são os aplicativos que já vem instalado na central Então você tem Google Chrome para navegar na internet Ferramenta de pesquisa do Google O GPS Brasil Que é o GPS offline Que já vem na central Tá? Aqui a gente tem Play Store Lembrando, galera Comprou uma central Android Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Configura a sua Play Store Entra lá com o seu Gmail e com a sua senha Ela vai permitir Que você atualize os aplicativos já existentes na central E ao mesmo tempo você baixe novos aplicativos Beleza? Spotify, Netflix Google Maps Aqui a gente tem também a Play TV Que é a TV online E o Tube Pro e o Tube normal O Waze Que já vem Instalado na central Pronto para uso Tá? E outra coisa que a central tem também É o Apple CarPlay e Android Auto Lembrando que você vai ver que tem uns vídeos aí Que eu fiz Tanto o Apple CarPlay quanto o Android Auto Sem fio Tá? Porém, galera É... Vamos deixar bem claro Fique bem claro aqui no vídeo O Apple CarPlay É com fio Ou sem fio O Android Auto Que é feito aqui pelo... Pelo Z-Link, ó O Android Auto é com fio Porém, alguns smartphones estão fazendo sem fio Mas não é que eu estou te prometendo que o seu vai funcionar Só testando para ver Se funcionar Fica um bônus aí gratuito para vocês Tá bom? Mas funciona Pelo menos eu testei um Samsung A9 E um Poco X3 Pro Da Xiaomi E os dois espelharam sem fio Outro cliente também fez com... Um outro Samsung Galaxy alguma coisa Também conseguiu Então você tem que testar para ver Beleza? Mas existe a possibilidade de fazer o Android Auto sem fio Apesar que eu falo também, galera O Android Auto e o Apple CarPlay Numa central que já é Android É meio obsoleto Eu, na minha opinião É desnecessário Porque você já tem todos os aplicativos Tudo direto na tela Você não tem a necessidade De espelhar Ex, YouTube Nada disso Você tem tudo já direto na tela da central Mas tem gente que gosta de usar E a gente tem que respeitar isso Beleza? Central 100% plug and play Não cortou fio Não fez nenhuma adaptação Manteve o amplificador original do carro funcionando USB original do console continua funcionando E você também tem mais um adicional Dentro do porta-luvas E lembrando que a gente vai disponibilizar já essa semana Chegou um lote para a gente O Moodle em 4G Caso você queira comprar Você vai poder comprar direto em nossa loja Ou lá em nosso site E a gente te envia sem problema algum Tá bom? Então tá aí, ó Centralzinha instalada Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanezibara88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.sanosgaragem.com.br Beleza? Que esportês de modelo De 2011 até 2016 A gente tem a multimídia Esportês de 2017 até 2022 A gente também tem a multimídia disponível Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente aí, galera Valeu!